O ciclo de encontros, os valores, direitos e deveres do cidadão, organizado pela Casa da Cultura de Lolé, para comemorar os 40 anos de 25 de Abril, apresentou o seu terceiro convidado para nos abordar a formação da Constituição da República Portuguesa. Deputado da Assembleia Constituinte e líder do grupo parlamentar do PCP na Assembleia da República, Carlos Brito, afirma que não se pode falar da Constituição sem se falar do 25 de Abril. Após o MFA ter cumprido a sua palavra de entregar o poder ao povo por sufragio universal, direto e secreto, começou todo o processo de escritura da Constituição. Bom, as eleições deram um resultado que para algumas forças mais à esquerda, tanto inesperado, estou a pensar, portanto no PCP esperava-se um resultado melhor, portanto deram 116 deputados ao Partido Socialista, 81 deputados ao PPD, era assim o nome então, 30 deputados ao PCP, 16 deputados ao CDS, 5 deputados ao MDP, um deputado ao UDP e um deputado a uma associação de Macau. Bom, nenhum dos partidos teve maioria absoluta. E portanto aquilo que era um bocadinho a ideia do Partido Socialista a princípio, que era o projeto de revisão constitucional apresentado pelo Partido Socialista ser o projeto guia, portanto, entendeu-se por maioria na Assembleia que nenhum partido tendo maioria absoluta não devia existir em nenhum projeto guia, e que todos os projetos deviam ser apreciados nas comissões e que a Constituição devia ser elaborada com as contribuições dos diferentes projetos. E assim se trabalhou. Bom, havia creio, a Assembleia Constituente fala muito e faz pouco e não sei o quê, portanto, mas a verdade é que menos de um ano depois da Assembleia ter iniciado os seus trabalhos, o texto constitucional estava pronto. E, quero dizer-vos, estava pronto e foi uma grande surpresa para os chefes dos partidos. Bom, e portanto, então a votação exprimeu estas posições. Portanto, quando o Presidente da Assembleia da República disse que quem vota contra, faz voto se levantar, só se levantaram os 16 deputados do CDS. E quando o Presidente da Assembleia da República disse que quem vota a favor, levantou-se toda a Assembleia em peso. E, a seguir, também se ouve os gritos, viva a República, e foi cantada à portuguesa na Assembleia da República. Na palavra de maioria dos deputados dos partidos presentes na Assembleia, a Constituição acolheu o melhor do 25 de Abril, sendo considerado um texto equilibrado e com parte de todos os partidos, defendendo diversos pontos. Portanto, em primeiro lugar, uma grande consagração da ideia do Estado de Direito Democrático. Isto respira-se em toda a Constituição. A segunda, um catálogo de direitos do homem que corresponde plenamente, por inteiro, à Declaração Universal dos Direitos Humanos. Portanto, depois princípios da organização económica e social e respectivos direitos dos cidadãos, que compreendem a defesa da reforma agrária, a defesa das nacionalizações, a defesa dos direitos dos trabalhadores. Portanto, um esquema de órgãos de poder e órgãos de soberania, em que os órgãos de soberania se completam e inter-influenciam. Há muito poucas decisões, portanto, de fundo, que possam ser tomadas, portanto, por um só órgão de poder. Portanto, geralmente, portanto, intervêm sempre nas leis, intervêm à Assembleia, intervêm o Presidente da República, ou intervêm o Governo e intervêm o Presidente da República. Há situações até em que intervêm os três órgãos. Por exemplo, nos tratados internacionais. Os tratados internacionais são negociados pelo Governo, são aprovados pela Assembleia e são ratificados pelo Presidente da República. Bom, isto porquê? Porque nós tínhamos saído de uma ditadura de 48 anos. Mas, ao longo dos anos, a Constituição sofreu diversas alterações. Bom, entretanto, deram-se algumas revisões constitucionais, sete. Algumas modificaram um bocado a Constituição. Portanto, como a de 92, que acabou com o Conselho da Revolução, estava previsto já. Portanto, isso é, digamos, a última fase desta honradez com que os militares entregaram o poder às instâncias populares democraticamente eleitas. Portanto, aqui o mais negativo foi a maneira como foram distribuídos os poderes que saíram do Conselho da Revolução. Talvez tivessem sido em demasia para o Governo, o que permitiu algum centralismo governamental que, antes, com o Conselho da Revolução, não existia. Houve uma nova revisão em 89. Esta atingiu, sobretudo, a área das questões das conquistas económicas da Constituição. Desigualdamente, a reforma agrária praticamente caiu. Portanto, em relação às nacionalizações caiu o princípio da irreversibilidade das nacionalizações. E isso tocou também alguns direitos. Aqui a Constituição ficou imobrecida. Depois houve outras revisões constitucionais. Portanto, a seguir, a nota principal foi para adaptar o nosso sistema constitucional às circunstâncias de termos entrado para a União Europeia. Não são coisas em geral boas, mas também é isso, ficam-se por aí. No final do seu testemunho, Carlos Brito frisa que a Constituição não perdeu a essência do 25 de Abril e a tarde terminou num debate bastante caloroso.